Tô assim ó, já fiz dois futões, esse eu achei que ficou pequeno e esse aqui eu achei que ficou muito mole Então assim, o tamanho desse eu achei que tá bom, mas tá muito mole, tá vendo? Então agora eu vou continuar com esse tamanho, mas vou botar mais recheio pra ficar duro Deixa eu desligar aqui porque a máquina faz a diferença A toalha, os dois lados da auréola eu já fiz a bainha, agora eu vim aqui e vou passar o ferro pra fazer as outras duas extremidades Que é pra poder ficar mais arrumadinho, sabe? Então eu tô fazendo assim, ali chega ali na máquina, facilita pra caramba, gente De tanto passado, só que são 15 toalhas, então... Noé tá vindo me ajudar, mandou o recado que tá a caminho E aí, ela estando aqui, já vai facilitar pra caramba pra mim Se é ferro, agora eu venho aqui ó, dou mais uma Vai ficar bem feito, né? Esse pano é oxfó, então ele é um pano que ele não respeita muito a quentura do ferro, não Então tem que botar alfinete, senão não dá conta, não E assim vamos nós Tô afobada É porque eu tenho um compromisso hoje, eu tô com medo danado de atrasar Eu tenho compromisso às 6 horas da tarde Ó, tá vendo? Aí vai pra máquina, o bico vai acabar certinho Isso porque eu já... ali na tábua eu acertei a... toda ela, tá? Fui ali na tábua, medi tudo Que é pra não chegar aqui, não tá torto Senão, no final fica aquela coisa assim, ó Doida Tem que ter um cuidado pra costura ficar bem feita Ferro Paciência Ah, eu não perco nada aqui, ó Retalho, todos os detalhinhos que sobraram Eu emendei Só falta eu ir ali agora Fazer o acerto Emendei E vai virar outro futon Eu não joguei fora nenhum retalhinho Tá aqui pra eu poder depois Todos esses de retalho Eu vou deixar ali pra depois casar Acho que tiverem maiores Não tá dispensando nada Abrevesse, turminha Abrevesse Quando não é chegar, ela terminar Porque aí eu vou adiantando só o ferro aqui Depois se precisar Cada uma vai pra máquina Eu acho que vai dar certo assim Fala pra fazer Ainda falta cortar Ainda tem ponto vindo ali E eu uso essa agulha grande Pra ultrapassar o futon Depois eu vou ensinar a vocês como faz Eu tô usando linha É... Tipo lã, né? Não tinha vermelha Aqui eu tô botando preta Nessa aqui eu tô botando essa rosa aqui mesmo Porque não tinha vermelha Ideal que fosse vermelha, né? Noé tá ali já me ajudando Vou sair da frente aqui um instantinho Olha lá Quem tá lá ajudando E dá tchau E o Zé Carlos chegando numa felicidade, né amor? Tão feliz ele, gente Que ele foi à rua Eu comprou tudo certinho Tá tudo certinho Tá escuro aí Gente Olha o que que a Noé trouxe pra mim Tcharam! A meia da mulher maravilha! A gente vai cortar o pé da mesa que vai usar no aniversário de Bento E depois que voltar da aniversário dele Eu vou botar as rodinhas depois que eu vou pintar O que? Tá Mas tem que tirar esse aqui também Tira esse fora! Não Tira aquela coisa lá O alicate O contrário Diga assim Isso Não, filhinho Assim, ó Isso Abre a boquinha Quer que eu lhe dê uma mãozinha? Não, assim não Não, assim não cortasse o pé da mesa Bebê, pera Deixa eu fazer um negócio Ele viu fazer É Aí pegou e começou a bater o prego E você fazia de novo Vamos tirar? Não, vai entrar o prego? A unha aqui embaixo Ó, a vovó Rê tá vindo pra você encher as mochilinhas da festa Tá bom? Aqui o Zeca tá enchendo as almofadas Você agora virou profissional? Tô quase Filho Vento, vai ajudar a vovó Rê? Vai Aqui a Rê A Rê vai encher as sacolinhas de brinde Ela trouxe, ela comprou as sacolinhas É que eu quero isso também Esse é o presente Nossa, Rê, você tá bonita Você vai ver no vídeo Ah, meu Deus do céu Sério? Pede chiqueira Oi, beijo Chiquinha, né? Fica boa, né? Porque a mãe precisa Jogar Vinha fazer caça ao tesouro Aqui Caraca Vai ser aloçado Vai ser aloçado Vai ser aloçado Vai ser aloçado Lá você assa Lá você assa tudo Lá você assa tem tudo, né, velho? É Vem, Zeca das corves Ei Bora lá Vamos encher Olha quanto trabalho que tem pra fazer Já rezo, mãe Eu quero encher o fogo Aí, tá sujando Não, não, a mão tá suja Lambe Lambeu? Ai, que porquinho Um de cada Vai Bota aqui, ó Um desse Vai Pega aqui Aqui, garotinho Você tem que saber pegar um de cada e botar naquela mousselinha Um de cada desses Vamos, vamos botando e depois você vai comer Vem Vem, bota aqui Um desse, vem Eu só quero comer só ele Tá, depois você come Deixa eu acabar de comer Esse você vai comer depois Agora vai lá botando a mousselinha pra vovó Traz um Esse aqui é seu, já Pronto Já resolvi Agora vamos lá Vem, traz um Um só Eu vou aí perto Bota um desse Bota um desse ver Ó, enchemos uma Olha Aqui Eu vou comer uma dessas Olha Duas Três Quatro Cinco Falta mais uma E agora falta uma dessa Pega uma dessa Uma jujuba Bota aqui Muito bem Botou a colherzinha? Faltou a colherzinha Avô, agora que eu vou comer um Outra coisa? Outra coisa?